Uma minúscula criatura marinha, surgida há 800 milhões de anos, pode nos ajudar a entender a origem dos neurônios. São os placos oários. Para se alimentar e se movimentar, esses animaizinhos extremamente simples usam células que espelem peptídeos, as células peptidérgicas. Um estudo liderado por pesquisadores espanhóis mapeou e comparou os tipos de células dos placos oários e observou que as peptidérgicas são bastante diferentes das outras. Mas o que realmente chamou a atenção foi a semelhança dessas células com neurônios, que só surgiram uns 150 milhões de anos depois em animais mais complexos. O primeiro aspecto semelhante é o processo de formação. O segundo é que elas possuem vários dos conjuntos de genes necessários para a construção da parte do neurônio responsável por enviar uma mensagem. Por fim, essas células se comunicam por um sistema em que proteínas específicas detectam sinais externos e iniciam uma série de reações dentro da célula. Esses sinais externos são mediados por neuropeptídeos, mensageiros químicos usados por neurônios em vários processos fisiológicos. As células peptidérgicas podem ser, portanto, o precursor dos neurônios, que depois teriam ganhado novos conjuntos de genes e formados estruturas mais complexas, tornando-se capazes de receber mensagens e conduzir sinais elétricos. Os pesquisadores acreditam que o sequenciamento genético tornará a origem à evolução dos neurônios cada vez mais claras.